E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Westland galera O vídeo de hoje tá espetacular porque eu vou fazer uma parada que vocês tão pedindo Tô falando pro Tubarão faz, Tubarão isso aqui, porque que ele não tá fazendo, pá, não sei o que lá Mas antes galera, eu gostaria muito de pedir o like de vocês e a inscrição, beleza? E também o meu canal 2 tem vídeo novo hoje galera, então o link tá aí na descrição Corre lá e arrebenta no like, beleza galera? Olha isso daqui galera, eu vou aumentar aqui o ponto de espírito, beleza? Vou aumentar a defesa, a velocidade de ataque e o dano galera, vamos ver como é que funciona essa parada aqui Eu vou invadir aqui um localzinho aqui galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos invadir uma paradinha aqui e vamos ver o que que a gente faz aqui, beleza? Não repara no fundo não, se tiver uma vozinha aí que pô, a molecada aqui tá zoando pra caramba galera Tá zoando pra caramba Vamos aqui ó galera, vamos aqui nesse setor aqui ó, floresta de pinhos Floresta de pinhos, beleza? Aqui nós já fomos ali, tá galera? Já fomos ali Eu quero ver como é que funciona essa parada aqui, tá galera? Vamos ver se fica efetivo ou não Vamos botar o entrar aqui e show de bola, vamos partir com tudo aqui galera Eu quero subir o XP desse nosso personagem loucamente, beleza? Vamos ver aqui ó Ó, repara, vamos lá, repara que a nossa arma aqui, ela dá 25 de dano, beleza? Vamos ver ó, 25 de dano ó Opa, dano de arma 20, mais atributos Aqui tá dando, dano de arma 25 né galera, dano de arma 25 Vamos ver se a gente acha um candango ali galera, vamos achar um candango aqui ó Vamos pegar ele aqui ó, ele é de 50 Nós tiramos 40 de dano dele, beleza? Já era, capotou, vamos pegar esse outro aqui ó Já era, vamos lá, vamos aprender aqui ó Vamos botar no dano aqui ó, vamos botar aqui, beleza? Sim, ó 21, beleza? 21, vamos ver se aumentou alguma coisa Ó, vamos ver se aumentou alguma coisa aqui nesse candango aqui ó Pera aí ó Ó 42 galera, aumentou 42 de dano Top zera mesmo cara Vamos ver aqui ó, vamos aumentar ó 22 Ó moleque Olha isso Que top zera ó 28 de dano galera, 28 de dano, beleza? Show de bola Vamos lá, vamos lá Vamos ver aqui ó Caraca, 56 galera Que jogo fenomenal é esse? Malandro Que jogo fenomenal é esse? Olha isso galera Quanto que É porque aumenta de todos tá? Você vai em um, aumenta de todos Olha isso, velocidade de ataque aqui galera 111, defesa, 85 Espírito aqui a gente tem um só galera Só tem um Beleza? Agora eu queria entender porque Aumentou aqui ó Coiote 5, 10, 20 Tá maneiro Vamos lá, vamos lá Vamos pegar logo esse candango Ah, dei mole galera Dei mole aí ó 28, show Duas no bucho galera Duas no bucho dele aí Beleza, show Vamos pegar aqui ó Desse candango aqui Caraca Ah, moleque Jogo tá top demais Cara Aí, tubarão tá doido Por esse jogo aqui Cara Serviram aqui ó Galera Vamos matar esse Esse aqui Falaram que a gente consegue Pegar o Os bichinhos de boa Né galera Já capotou 56 Vamos lá Ele foge Beleza ó Vamos devagarinho aqui ó Ele foge Mas vamos tentar pegar ele Ó Não dá pra pegar galera Não dá pra pegar Vamos lá Ó Show Show de bola Beleza Show de bola Vamos lá De boa Vamos ver aqui O que a gente faz aqui Tá galera 50 Show Vamos matar todos os zumbis Aqui ó Beleza Cara Só no bucho mano Eles tem que melhorar O tipo de ataque aqui galera Eu acho que eles tinham que melhorar Esse daqui Porque tá meio Só um tipo de ataque aqui ó Não senti muita firmeza né galera Não senti muita firmeza Beleza Vamos pegar esse lobo mal aqui ó Por trás aqui ó Caraca moleque Show de bola galera E a parada ficou louca Vamos abrir esse caixote aqui Tem outro caixote ali embaixo A gente pega as paradas desse caixote aqui Leva pro outro Pra gente conseguir dar aquela farmada violenta Tá galera Aquela farmada violenta aqui ó Tem um candão ali protegendo o caixote ali Vamos lá Show 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 Só no bucho Ele viu a gente tá Esse daqui viu a gente Beleza Uma Uma só Nós matamos ele Que isso Beleza Vamos botar essa arma aqui galera Essa daqui é mais poderosa tá Essa aqui É mais poderosa Então Vamos lá galera Vamos lá Vamos pegar ali ó Vamos pegar por aqui ó Show 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 É um boot Toma Toma He he Trinta e oito Galera Que isso Chora neném Chora aí pro papai Chora Beleza Beleza Vamos jogar na lixeira aqui Tá maneiro Vamos equipar essa daqui galera Vamos equipar essa daqui Que aquela outra é mais bolada Tá Não tenho água galera Eu não trouxe água Mas vamos comer essa paradinha aqui Que ela é boa de água Tá Vamos lá Vamos pegar aqui esse candango Aqui por trás Aqui ó Beleza Vamos ver aí Quanto a gente vai tirar aqui ó Galera Quarenta e quatro Malandro Quarenta e quatro Que nós tiramos de dano dele aí Pega aí ó Show Vamos abrir esse baú aqui ó Galera Vamos abrir E o resto vai ficar de boa Aqui pra gente dar aquela farmada Violenta aqui Subir nosso XP Estamos no nível dez Tá Estamos no nível dez Vamos subir nosso XP aqui Joga pra lá Essas paradinhas aqui Todinha aqui Tem esse facão aqui Eu vou jogar pra lá galera Tem esse facão aqui Eu vou jogar pra lá Vamos lá Vamos ver que a gente consegue Aí ele viu a gente galera Ele viu a gente Show Vinte e dois Beleza Show Olha aí Olha isso daqui galera Nós Ele dá quatorze de dano Aumentou oito de dano galera Oito O bichinho aqui ficou louco mesmo Cara Ficou muito top Essa parada aqui do lebre aqui ó A gente tem que ver como é que a gente faz aí Porque tem uma parada aqui ó Quer ver ó Espírito aqui ó Ponto de espírito permite que você controle animais e outras criaturas Criatura aliado neutro Ó Coyote cinco Lobo dez E urso vinte Se alguém sabe Como Fazer isso galera Deixa aí no comentário aí pro tubarão trazer em vídeo aí pra galera Valeu Pra galera aprender como é que faz de boa É tipo domar né galera Parece que é tipo que você domar o... Os bichos aqui né Deixa no comentário aí Valeu galera Deixa no comentário aí Vamos pegar aquele candango ali ó Ele tá perto desse baú aqui Provavelmente tem coisa nesse baú aqui Vamos ver como é que... Vamos lá Vamos lá Show Tiramos quarenta e quatro ali ó Beleza Beleza Vamos pegar aqui De repente vem água aqui Eu não preciso comer essa parada aqui né galera Não preciso comer Vamos lá Veio milho Vamos... Vamos comer aqui Show Pega aí o item dele Que é corda né galera Corda é bom Ó Vamos jogar aqui nesse caixote aqui Show Vamos jogar as paradas tudo aqui nesse caixote aqui Só vou deixar essas frutinhas aqui galera Pra gente poder ficar top aqui Beleza Agora vou deixar na automática aqui E vamos analisando aí Ver o que ele vai fazendo no jogo Cara Impressionante galera Impressionante Vamos ver aqui os itens que nós desbloqueamos Já desbloqueamos Vários itens aqui ó galera Ó A rebota Aqui é o que? Nível Nível 12 galera Falta o nível 12 A gente consegue duas no máximo tá Esse caixote aqui consegue 20 caixotes desse no máximo Aqui é um mochila O inscrito falou que conseguiu uma mochila né galera Esse caixote aqui também consegue 20 Então A gente consegue poucos caixotes né galera Opa aí ó galera Dando de Vou juntar mais um pouquinho galera Vou juntar mais um pouquinho Pra gente conseguir esses danos aí Cara Esse jogo não Pô não sei as outras áreas né galera Mas parece que é de boa Parece que é de boa Já estamos com 130 de vida ali O nosso coração boladão lá galera Show de bola Show de bola mesmo Deixa no comentário Quem tá fechadão esse jogo Quem tá jogando direto esse jogo aí Porque eu vou sincero pra vocês Curti demais Curti demais O mapa tem várias coisas Pra gente poder fazer no mapa tá Vamos criar aqui nossa Nossa machadinha E nossa picareta aqui ó galera Picareta Vamos criar aqui a picareta Quem tá na floresta Depois a gente vai e cria A machadinha né Porque ela vai destruindo As paradas todinhas ali ó Cadê? Vamos jogar pra cá Ih rapá Que isso? O que isso Madin? O que isso? Marudin? Pega aí esse porrete aqui Show Pega essas paradas aqui ó Show Isso aqui eu vou jogar fora Porque aí não fica atrapalhando a gente Excluir aqui ó Beleza Vamos comer uma fruta aqui galera Vamos comer tudo aqui de fruta aqui Pra gente poder Poder evoluir ali Por causa da Da paradinha ali né galera Da paradinha ali ó Ih show de bola Vamos lá Vamos quebrando tudo galera Pessoal Eu vou limpar essa floresta aqui Mas eu queria trazer pra vocês A evolução aí De experiência tá galera Então deixa o like aí Compartilha o vídeo comigo com vocês Valeu Tô partindo Abração Fui Tchau 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 Tchau